Tem 21, processo 48.529, 42, 29 e 64. Recurso administrativo interposto pela Nacional Energia, participação de investimentos limitada, em face do despacho 1882 da SGH, que não aprovou o estudo de metálogo intranétrico do Rio das Mortes, no trecho entre a nascente do Rio e o remanso do reservatório da OHE Água Limpa e de todos os seus afluentes. No estado do Mato Grosso, revogou o despacho 3.336, de 2009, que concedeu registrativo ao estudo. Diretor-relator, doutor Andra Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. A situação aqui, senhores diretores, a análise é similar à anterior, mas com uma diferença, que no caso o empreendedor não requeriu mais prazo e sim apresenta seu argumento, então o voto está um pouco mais longo porque temos que abordar os argumentos apresentados pelos empreendedores. A SGH, por meio do despacho 967, de novembro de 2001, aprovou o estudo de inventário hidrelétrico do Rio das Mortes, do trecho de 145 km entre as reservas indígenas de Sangradouro e São Marcos, cuja divisão de queda é constituída pelos aproveitamentos Água Limpa, com 320 MW de potência instalada, e Tori Coejo, com 76 MW de potência instalada, foram os dois potenciais então identificados nesse estudo. Em 7 de abril de 2009, a Nacional Energia, Participações e Investimentos solicitou registro para elaborar o estudo, incluindo seus afluentes, no trecho entre a nascente e o remanso do reservatório do aproveitamento Água Limpa. Para esse trecho do Rio das Mortes, havia três registros ativos para a realização do estudo, incluindo alguns de seus afluentes, e oito exclusivamente de afluentes, quatro do Rio Cumbuco, um do Córrego Galheiros, três do Rio Suspiro, são esses os afluentes e os registros ativos para estudo então do complexo todo, só do Rio Principal ou então só dos afluentes. E a solicitação da Nacional foi efetivada pelo despacho 3.336, de 3 de setembro de 2009, com entrega do estudo até 3 de setembro de 2010. Posteriormente, foram deferidos três registrativos para a realização do estudo do mesmo trecho do Rio das Mortes, incluindo todos os afluentes. Então agora temos quatro empresas com registrativo. Em 17 de março, o primeiro estudo do Rio Suspiro, apresentado pela hidrelétrica Suspiro, recebeu aceite técnico mediante o despacho 686. Tal fato, iniciou a contagem de tempo para a entrega do estudo dos demais concorrentes, que nos termos da resolução 393, de 98, se encerrou em 16 de julho de 2010. Os estudos envolvidos pela empresa Nacional e Prima Leste Geração de Energia Elétrica foram protocolados em 25 de junho e 16 de julho de 2010, e receberam também aceite técnico pelos despachos citados. Os estudos desenvolvidos pela empresa Nacional identificaram 20 aproveitamentos hidrelétricos, 8 no Rio das Mortes e 12 nos afluentes, totalizando então um potencial de praticamente 300 MW da bacia. E por meio da correspondência 17 de 30 de março de 2012, a Primavera Energética solicitou à SGH que o projeto de ampliação da PCH Primavera fosse considerado no estudo do Rio das Mortes. A SGH, pelo ofício 1533, de 12 de julho de 2012, solicitou à Nacional incluir, no estudo apresentado, a alternativa de partição de quedas que contemplasse a ampliação da PCH Primavera, utilizando as estruturas existentes. O objetivo era avaliar essa ampliação, tanto do ponto de vista econômico-energético, quanto do sócio-ambiental. E a SGH definiu que tal estudo deveria ser entregue até 15 de setembro de 2012. Em 14 de setembro de 2012, então, a Nacional protocolou na ANEL o estudo complementar, com duas alternativas de queda para o rio principal, a B1 e B2, geradas a partir da alternativa selecionada no estudo original, que é o B, visando realizar o aproveitamento ótimo do trecho, incluindo a ampliação da usina existente. A SGH, pelo despacho 3.716, de 21 de novembro de 2012, fundamentada na nota técnica 551, de 20 de novembro de 2012, selecionou, nos termos da resolução 398, o estudo do rio Suspiro, contemplado no rio das mortes, apresentado pela Nacional. E essa decisão, objeto de recurso administrativo, interposto pela concorrente Prima Leste Geração, foi mantida pela diretoria da ANEL, mediante o despacho 1.495, de 14 de maio de 2013. A SGH, então, em 15 de março de 2013, emitiu a nota técnica 1.995, na qual expôs que a análise realizada pela superintendência em 2012, indicaram a recorrência de inconsistências técnicas, que resultaram em alto número de estudos de inventário reprovado, e, consequentemente, em baixo número de eixos disponibilizados para as etapas de projeto básico e viabilidade. E, com base nessa constatação, mediante o ofício 471, de 18 de março, a área técnica instituiu o procedimento extraordinário para a Facultar Nacional realizar eventuais ajustes no estudo, em até um ano, sem prejuízo ao aceite técnico concedido em 5 de novembro de 2010. E, em resposta, a Nacional, por meio da correspondência protocolada em 28 de maio, informou que, após o cotejo minucioso da laboriosa nota técnica, bem como, depois de manusear novamente todo o estudo de inventário, não havia necessidade de ajustes, tal qual facultado pelo ofício 471. E, diante disso, solicitou a Celery análise de seu estudo. E, por intermédio do despacho 1882, de 14 de junho, publicado no Diário Oficial da União em 17 de junho, fundamentado na nota técnica 613, de 14 de junho, a SGH reprovou a revisão do estudo apresentado pela Nacional e, diante disso, revogou, então, o despacho de registro e o despacho de aceite. Considerou que a empresa não apresentara todas as informações necessárias para aprovação do estudo objeto dos despachos, especificamente quanto ao estudo cartográfico e aos estudos de alternativa de partição de quedas. Em resignada, em 27 de junho de 2013, a Nacional protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 1882, de 2013, por meio do qual apresentou alegações convistas a reformar essa decisão. Em 20 de setembro de 2013, a SGH encaminhou o ofício 2.219, mediante o qual propôs reestabelecer a vigência dos despachos, bem como a concessão de 180 dias adicionais para que a Nacional reapresentasse o estudo, atendendo às diretrizes, então, da nota técnica 195, com a consequente perda de objeto do recurso. A Nacional analisou essa documentação, em 10 de outubro de 2013, informou que os estudos de inventários apresentados estavam em condições de ser aprovados, ratificou os termos do recurso administrativo, não acatou a proposta de 180 dias para representá-los, solicitou análise dos argumentos e das justificativas, então, colocadas no recurso. Em 8 de outubro, a Secretaria-Geral, em razão do fim do prazo previsto na norma de organização nº 1, para que a SGH realizasse o juízo de reconsideração, solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de diretor-relator. Em 21 de outubro de 2013, o processo, então, foi a mim distribuído, mediante sorteio público, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana Fernandes, representante da Nacional Energia Participação e Investimentos Limitada. Bom dia a todos. Diretor-geral, Dr. Romeu, Dr. André Pepitone, digno relator do presente recurso, Dr. Edivaldo Santana, Dr. José Azurosa. Primeiramente, aliás, cumprimentando a Procuradoria-Geral, Dr. Frederico, secretário-geral, gostei de pegar um gancho, Dr. André falou da sua ilustre, da amada Paraíba, do Sergipe, do Dr. Edivaldo. E, como bom cuiabano, não poderia deixar de dizer da nossa satisfação em ver o Dr. Jurosa compondo essa diretoria, que certamente honra todo o povo matogrossense. Com certeza, Vossa Senhoria carrega o Mato Grosso no coração, apesar de ter nascido em outra localidade, mas pelo seu histórico de vida naquele estado. E também, dessa felicidade e um pouco de lamentação, porque penso que deve ser a última vez que faço uma sustentação oral com a presença do Dr. Edivaldo Santana, compondo essa diretoria. Eu que comecei a atuar nessa agência no ano de 2007, nunca deixei de fazer uso dessa tribuna sem a presença de Vossa Senhoria e certamente deixará uma lacuna insubstituível nessa agência. A não aprovação do inventário do Rio das Mortes, um inventário pleno, partiu, não preciso repetir, porque o bem lançado já relatório feito pelo digno relator já ilustrou bem o caso. Passando às questões técnicas, a não aprovação foi fundamentada numa nota técnica que abordou inconsistência em estudos cartográficos e estudos de alternativa de partição de quedas. Inicialmente, nós apresentamos nosso inconformismo do ponto de que toda a análise do estudo de inventário foi baseado numa nota técnica e não nas próprias normas do manual de inventário e nas próprias diretrizes que estabelecem especificamente em relação à cartografia. isso fica claro pela menção a diversas vezes a uma nota técnica que foi proferida pelo recorrido e com base nela ele fez toda a análise do estudo de inventário. Também, nosso inconformismo com relação à aplicação do artigo 10 da resolução 39398 que fala da não apresentação de informações no estudo de inventário sem ao menos mencionar qual informação deixou de ser apresentada. a nosso ver esse artigo 10 sequer tem aplicação nessa fase de estudo uma vez que ele remete à fase do registro ativo. Quanto à questão da cartografia o recorrido mencionou que para a determinação das altitudes ortométricas dos pontos de apoio de campo o estudo não estaria aderente às normas. ocorre que nós buscamos a farta jurisprudência de aprovação de outros estudos pela própria SGH e encontramos precedentes favoráveis às metodologias de transporte de coordenadas no inventário do rio Turvo e Tuim que foi aprovado pela SGH inventário do rio Assungui inventário do rio São Bartolomeu inventário do rio do cobre e por fim inventário do Ribeirão Água Verde esse foi um caso que eu mesmo atuei até relatado pelo doutor Divaldo Santana em que inclusive nos motivou a não aderir ao procedimento extraordinário porque é um fato até engraçado quando a SGH não aprovou o inventário do Ribeirão Água Verde ela mencionou que uma outra metodologia seria adequada essa é a metodologia que consta do inventário do Rio das Mortes e aí quando foi analisar o Rio das Mortes ela já apontou que não é essa outra é uma outra então fica bem difícil saber qual é o critério de análise de estudo porque a nossa até análise a própria análise interna para saber se aderia ou não ao procedimento extraordinário partiu certamente de outras aprovações e outros casos que tínhamos conhecimento a partir do momento que vislumbramos que o nosso estudo estava aderente a todos os precedentes de aprovação da própria SGH entendemos que não haveria necessidade alguma de ajustes partindo para a questão do estudo de partição de quedas me parece que houve já um enfrentamento dessa questão em reunião da diretoria anterior no caso do Rio Tapera que é aquela questão do ICB ser acima do CUR como critério de projeto o estudo de inventário do Rio das Mortes adotou uma tolerância de 30% do ICB acima do CUR para identificar os aproveitamentos que seriam viáveis ou não ou seriam eliminados também nesse caso citamos várias jurisprudências de estudos que já foram aprovados pela SGH com o ICB superior ao CUR é o caso do Rio das Garças o caso do Arroio da Glória o caso do Rio São Domingos Rio das Antas Rio Corumbá Rio Perdido Rio do Cobre Rio São Bartomeu Rio Assung Rio Cupari Rio Esturvo e Tuim Rio Palma Ribeirão Água Verde Ribeirão Cumprido todos esses com vários empreendimentos aprovados nos estudos de inventário que foram aprovados pela SGH com o ICB superior ao CUR as formas que foram adotadas no estudo inventário foram as seguintes foram identificados 36 locais barráveis estudados 47 empreendimentos distribuídos em 9 alternativas no Rio Principal destes 47 quase metade deles foram eliminados restando então 24 de empreendimentos na alternativa selecionada ficou claro nos estudos de alternativas e estudos energéticos que a alternativa selecionada despontou como a mais viável do ponto de vista da maximização do benefício energético de minimização dos efeitos negativos sobre o meio socioambiental e melhor relação de índice de custo-benefício possível as alternativas originárias quais sejam A, B, C foram otimizadas nas formas seguintes passando aos códigos D, E, F, G e H quando foram eliminados aproveitamentos criados novos níveis de montante e juzante buscando aproveitar o potencial remanescente da eliminação esse processo de otimização consta do apêndice de alternativas de estudo de inventário do Rio das Mortes desenvolvido pela recorrente esse processo de busca pela alternativa selecionada o aproveitamento ótimo é totalmente iterativo portanto o estudo de concepção leva internamente em consideração vários fatores como benfeitorias locais comunidades estradas pontes acessos condições geológicas condições topográficas de ombreiras impacto da área lagada sobre a malha vera local entre outros eu chamo atenção até para um precedente criado recentemente pela diretoria em que o doutor Edivaldo Santana concebeu que um aproveitamento de pequeno porte afetando a BR-277 seria algo inconcebível o critério de manutenção e de impossibilidade de eliminação de um aproveitamento por outro foi muito bem detalhado no recurso e acredito que é uma questão técnica mais extensa que certamente foi apreciada e deve ser incluído no voto do relator com essas considerações só para finalizar nós temos uma nota técnica que até entendemos que aprofundou mais do que a própria nota técnica que reprovou o estudo que é a nota técnica que selecionou o estudo do rio Suspiro que era um caso que havia um concorrente específico para esse rio o estudo em questão é um estudo mais abrangente o rio Suspiro é um afluente do rio das mortes e também que no item 16 da nota técnica de aprovação houve menção a que os estudos hidrológicos estão aptos à aprovação quanto ao interesse público como bem dito no relatório existiam 14 concorrentes para esses estudos de inventário a Nacional foi a única empresa que efetivamente apresentou os estudos de inventário do rio das mortes e com aspecto importante a questão do interesse público é que houve a avaliação ambiental integrada que a empresa de pesquisa energética fez da bacia do rio Araguaia e para essa para essa região do rio das mortes que é da nascente até o remanso do reservatório da Guaia Galimpa a própria avaliação ambiental integrada da EPE indicou que pela baixa declividade é uma região propensa especificamente a pequenas centrais hidrelétricas não havendo ali vocação para grandes empreendimentos em razão da própria topografia local finalizando agradeço a atenção de vossas senhorias pedimos mais uma vez a revogação da decisão recorrida e com a revogação dela entendemos que o estudo de inventário em questão está apto para aprovação e colocação de 300 megawatts à disponibilidade da sociedade brasileira obrigado a corredoria já se manifestou então passo a análise da fundamentação recepciona-se o recurso administrativo preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal e destaca-se senhores diretores que a nacional entendeu que o estudo de inventário desenvolvido não se enquadrava nas pendências apresentadas e apontadas na nota técnico 95 da SGH não havia portanto necessidade de ajuste tal qual facultado pelo ofício 471 de 2013 que instituiu então um procedimento extraordinário para possibilitar a realização de eventuais ajustes no documento e diante disso a superintendência avaliou e reprovou o estudo de inventário apresentado pela recorrente apontando inconsistências referentes principalmente a estudo cartográfico e a estudos de alternativa de partição de quedas quanto ao estudo cartográfico a SGH informou que o ajustamento altimétrico do marco base FRR83 foi efetuado a partir de estações de referências de níveis citadas ocupados com o GPS geodésico pelo método relativo estatístico estático e esse marco base posteriormente foi empregado para o levantamento do perfil longitudinal dos rios bem como para a implantação dos marcos de bases auxiliares em seguida houve o transporte de coordenadas plane-altimétricas até os demais pontos derivados e até o marco SAT implantados por meio da estação total esses marcos serviram de apoio para o levantamento topográfico na região dos aproveitamentos incluindo os traçados e as seções topo-batimétricas continua argumentando a área que para a determinação das altitudes ortométricas dos pontos rastreados interessados utilizou o modelo MAPGEL 2004 em conjunto com a equação apresentada e segundo a área a determinação das altitudes ortométricas de um ponto a partir de estação de referência de nível quando realizada por meio de aparelho GPS não é adequada além disso informou que a análise dos dados apresentados apontou diferença entre os valores de altitude ortométrica utilizados e os que seriam obtidos a partir de estação SAT realizando o transporte de coordenadas com aparelho GNSS e o modelo MAPGEL diante disso a superintendência concluiu que a utilização inadequada de aparelho GPS para transporte altimétrico a partir da RN730Z e da RN731V procedimento que não consta na NBR pode ter inserido distorções nos valores das altitudes calculados pela nacional em seu recurso a nacional argumentou que as especificações técnicas e as resoluções mencionadas na nota técnica 95 e os documentos do IBGE objetivavam conduzir os resultados do mapeamento a obtenção de produto cartográfico compatíveis com o uso e as necessidades do estudo de inventário a ser realizado o que representaria mapeamento cartográfico com referência da escala 1 para 10 mil com curvas de nível com equidistância de 5 metros a recorrente acrescentou que conforme o padrão de exatidão cartográfica classe A o de mais precisão trabalhos realizados utilizando essa escala admitiam erro de no máximo 2,5 metros com erro padrão de 83 centímetros o que foi atendido nos estudos apresentados verifica-se nos autos que a SGH questionou a precisão altimétrica dos estudos sem contudo apontar qual seria a desejada nem quantificar os eventuais erros contidos nos levantamentos como por exemplo cita-se a diferença entre os valores de altitude ortométrica utilizados nos estudos e os valores que seriam obtidos a partir da estação SAT que segundo a SGH seria relevante a área técnica não mencionou todavia os valores verificados os admissíveis ou mesmo os limites para eventuais diferenças a nacional informou que o transporte de coordenadas atendeu as diretrizes cartográficas da ANEL datada de março de 2009 a qual recomendou sua realização a partir da RRNN vértice ou estações oficiais ou homologados pelo IBGE de alta precisão além disso informou que a SGH já havia se manifestado pela aprovação de estudos cartográficos que utilizaram apenas RRNN como com o mesmo tipo de conversão não convencional realizado pela recorrente para determinação de altitude elipseoidal também como transporte altimétrico realizado por GPS e citou diversos precedentes foi citado aqui na sustentação oral como o estudo de inventário então do rio Akungui a empresa afirmou que o transporte realizado por meio de GPS partiu da RBMC Brasília e Cuiabá mas dado que existiam RRNN próximas e se preocupavam em atender as diretrizes cartográficas da ANEL buscou adaptar os dados da RRNN para que o transporte fosse realizado pelo GPS daí a expressão matemática não convencional adotada que é no todo verdadeira pois se trata da utilização do MAP-GEL para obtenção de ondulação geoidal local e assim resultando na elipsoide do ponto do RN utilizada para reforçar suas alegações e demonstrar a consistência da metodologia aplicada a recorrente reprocessou na fase recursal os dados utilizando apenas as estações RBMC conforme a metodologia indicada pela superintendência para avaliar as eventuais distorções e os resultados obtidos pelo empreendedor mostram diferença de 0,7 metros reforçando o argumento de que o estudo atenderia o conceito padrão exatidão cartográfica classe A que como apontado recepcionava diferenças até os 83 centímetros o exame das justificativas apresentadas pela nacional indica que a forma simplificada utilizada para analisar o estudo cartográfico comprometeu sua conclusão estudos que envolvem detalhes técnicos complexos como os de cartográficos não podem ser desqualificados com base em suposições ou afirmações genéricas conclui-se que a avaliação constante da nota técnica 613 ela não foi suficiente para demonstrar que os estudos cartográficos realizados pela nacional não estavam aptos à aprovação dessa forma a SGH deverá aprofundar a análise dos dados e das informações apresentadas da consistência metodológica e dos resultados obtidos e demonstrar baseado em elementos concretos e não em possibilidades se os estudos cartográficos devem ser aprovados ou não quanto aos estudos de alternativa de partição de quedas a SGH apontou que apesar de a nacional ter utilizado nas análises custo unitário de referência o CUR de 145,60 reais por MWh ou seja próximo ao recomendado pela superintendência a interessada teria definido que um aproveitamento seria considerado economicamente competitivo se o seu ICB ficasse abaixo do teto da tolerância de 30% maior que o CUR assim aproveitamentos seriam excluídos se tivesse ICB superior a 189,30 reais por MWh muito superior ao CUR adotado pela empresa segundo a área técnica o adequado seria considerar como corte para avaliação da competitividade dos aproveitamentos o valor definido para o CUR de 145 na defesa a nacional apontou que a SGH aprovar em diversas oportunidades estudos de inventário contendo aproveitamentos com ICBs acima do CUR o que mostraria é que tal fato não prejudicaria a definição do aproveitamento ótimo e consta da tabela 1 os precedentes apontados pela recorrente aqui a gente cita os precedentes que são objetos do recurso e segundo a recorrente tais estudos foram aprovados considerando as condições de viabilidade dos empreendimentos em cenários futuros quer pelo maior detalhamento em fase posteriores e consequente otimização dos aproveitamentos quer pelas condições de mercado é fato que a existência de eixos mais competitivos razoavelmente competitivos e não competitivos é natural em qualquer amostra de inventário em seu tempo nessa linha a nacional ponderou com o que se concorda que para o HES é importante estabelecer o competitivo no cenário de médio prazo pois são aproveitamentos que integrarão programas de licitação de concessão já para as PCHs eventuais peculiaridades de mercado ou oportunidade de negócio podem condicionar o interesse de investidores mas como tais como proprietários de terra que queiram explorar potenciais autoprodução mercado livre entre outras possibilidades a SGH também considerou como inconsistência a não eliminação de 13 eixos não competitivos pois teriam ICBs acima do CUR de 145,60 reais por megawatt hora e a exclusão desses eixos implicaria a necessidade de reavaliar a partição de quedas utilizando o método indicado na nota técnica 613 no qual os aproveitamentos não competitivos deveriam ser eliminados para se avaliar a possibilidade de deslocar para a jusante ou para o eixo amontante ou então elevar a altura da barragem do eixo de jusante de modo a se obter maior queda bruta possível destaca-se que a superintendência observou que se fosse adotada a tolerância de 30% no valor da CUR apenas duas seriam excluídas a CRP e a Barra do Suspiro e sobre esse ponto a empresa informou que utilizara nos sítios possíveis o método indicado pela área técnica para os três aproveitamentos apontados a Nacional sustentou que isso não foi possível e apresentou os motivos para a manutenção dos eixos que estão resumidos a seguir segundo a recorrente os três aproveitamentos localizados no Rio das Mortes PCH Samambaia com 25,2 megawatts couro de porco com 22,9 megawatts e PCH Águas Claras com 16,8 megawatts apresentaram ICBs de 1,1%, 5,2% e 7,5% acima do couro original e no que se refere a PCH Águas Claras por não se encontrar em cascata com os aproveitamentos de montante e juzante sua queda não seria aproveitada em nenhum dos outros dois aproveitamentos caso eliminado a PCH Samambaia e couro de porco por sua vez estão em cascata e segundo a recorrente foram estudadas oito composições para ambas porém com a existência de terra indígena em uma delas a incorporação aumentaria significativamente a área do reservatório e o custo elevando o ICB e piorando o ICB do aproveitamento único dentre os outros dez aproveitamentos três de pequeno porte PCH Lavradinho com 3,4 megas PCH Chimbica com 1,9 megas e PCH CRP com 3,11 megas estão em três custos de águas distintos logo a eliminação de um deles não traia qualquer ganho energético ao outro empreendimento a Nacional informou tê-los mantidos por considerar que empreendimentos desse porte poderiam ser mais bem estudados pelos próprios proprietários das áreas de terras e viabilizados por outros fatores e a eliminação das PCHs Buriti 3 megas e Barra do Suspiro 4,3 megas não traria ganho para a única usina viável no Rio uma vez que a limitação de aproveitamento é topográfica sem possibilidade de prolongar o canal de adução a empresa defendeu a manutenção desses dois aproveitamentos na alternativa selecionada para melhorar o estudo posteriormente e a PCH Encanto de 2,7 megas e Sangradouro o Grande 6,4 megas localizadas no Ribeirão do Sangradouro o Grande são os únicos aproveitamentos desse curso d'água uma vez que o Ribeirão é extremamente plano e possui duas cachoeiras localizadas e distantes 26 km uma da outra a eliminação de qualquer um deles inviabilizaria o aproveitamento da queda ou parte dela no outro em relação aos dois aproveitamentos localizados no Ribeirão dos Macacos PCH Macacos e Foz do Macacos ambos com 2,3 megawatts a Nacional esclareceu que questões topográficas restringiram o aproveitamento de parte dessa queda pelo outro aproveitamento piorando o índice de qualquer um dos dois e considerando a PCH corre o fundo com 5,4 megawatts localizada no Rio Pumbuco a empresa esclareceu que após estudar duas alternativas de divisão de quedas concluiu que a forma mais indicada de aproveitar esse trecho seria apresentado e apesar de o aproveitamento indicar ICB maior que o CUR este consta como escolha do direito de preferência protocolado como estudo de inventário as justificativas apresentadas senhores diretores parecem razoáveis o que indica que a análise simplificada do estudo prejudicou sua conclusão haja vista que a agência parece não ter considerado particularidade dos rios em que se localizam tais aproveitamentos como as apontadas pelo empreendedor para afirmar que os eixos deveriam ser excluídos assim a partir dos parâmetros usados no exame o estudo de inventário apresentado pela nacional não tem como ser reprovado pelos motivos expostos nesse voto e na decisão constante do despacho 3.731 de 5 de novembro de 2013 entende-se que o processo deve voltar para a área técnica a fim de que analise e decida aqui tem que ver a questão do prazo aqui eu estou adotando o que convencionamos na análise daquele processo que também foi da relatoria do doutor Edvaldo então em 60 dias sobre todos os quesitos do estudo de inventário apresentado pela recorrente caso a decisão fosse exclusivamente da diretoria em razão do recurso o empreendedor perderia uma instância no caso de que recorrer da decisão da SGH e com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.29.42.2009.64 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela nacional em face do despacho 1882 de junho de 2013 emitido pela SGH que não aprovou o estudo de inventário do Rio das Mortes no trecho entre a nascente do rio e o remanso reservatório da UHE Água Limpa e de seus afluentes por revogar o despacho 1882 e com ele revogado então reestabelecer os dois despachos de registrativo e de aceite o que anuiu o aceite técnico e determinar que a SGH analise todo o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela nacional considerando o exame efetuado desse voto é o encaminhamento em discussão é que o prazo talvez fosse bom verificar da área se nada a prioridade qual é o prazo demorou 60 dias está de bom tamanho é até né se fizer antes tanto melhor tem vários tá bom em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa nacional energia participação e investimento limitado em face do despacho 1882 de 2013 emitido pelo SGH que não aprovou que não aprovou o estudo de inventário de elétrica do rio das mostras no trecho entre a nascente do rio e o remanso do reservatório da UHE Água Limpa e de todos os seus afluentes revogar o despacho 1882 de 2013 com isso restabelecendo o despacho 3.336 de 2009 que concedeu registro ativo e o despacho 3.408 de 2011 que anuiu ao assente técnico do estudo e determinar que a SGH em até 60 dias analise todo o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela nacional considerando o exame efetuado neste voto próximo e